No bloco anterior, falamos sobre uma visita de alunos do Texas à Unisinos e agora a gente segue conversando sobre esse assunto aqui no estúdio. Para isso, estivemos aqui, então, Rafael Teixeira, professor do Programa de Pós-Graduação e Administração da Unisinos e que está coordenando a visita dos alunos aqui na universidade e Augusto Maziero Gil, aluno do curso de Engenharia Civil da Unisinos. Sejam bem-vindos à conexão, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Olá, tudo bem. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, então, como é que surgiu essa oportunidade dos alunos do Texas visitarem a Unisinos? Bom, essa oportunidade surgiu pelo fato de eu ter começado o meu doutorado na Texas A&M. Eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado em 2006 e comecei na Texas A&M, na Maze Business School, que é essa escola de negócios que eles estão vindo. E eles estavam procurando uma universidade aqui no Brasil para fazer um programa de intercâmbio nos modos que a gente está fazendo com eles agora. E, como os professores já me conheciam, me contataram e perguntaram se eu poderia recebê-los aqui. Então, eles vieram, conheceram a Unisinos e aí a gente começou as tratativas. Nós também já estamos trabalhando nesse programa de internacionalização há algum tempo, então, casou as duas possibilidades, as duas oportunidades e interesses. Aí, em setembro do ano passado, eles me chamaram no Texas para conversar um pouco mais e detalhar um pouco o que seria o programa. Eu fui lá e daí, a partir de então, foi mais a parte operacional para poder entregar essa oferta para eles aqui. Bom, e na matéria que a gente viu no bloco anterior da Isadora, inclusive, a gente pôde ver os alunos tendo aulas, uma aula de relações internacionais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre as aulas que os alunos tiveram aqui no Unisinos. A ideia toda do programa é proporcionar uma visão de várias áreas do que é o Brasil. Então, a gente teve aulas de português, português básico, que nem a menina falou ali, para eles poderem sobreviver. Tiveram um pouco de cultura brasileira, tiveram um pouco do que são as relações internacionais no Brasil. A gente teve também cultura de consumo no Brasil. A gente vai ter ainda algumas aulas. E a ideia é proporcionar de diferentes áreas uma visão do que é o Brasil dentro dessa área. Então, a questão da internacionalização entrou nisso também. Quais são as relações internacionais que o Brasil tem? Como é que se estabelecem? Quais são importantes? Então, foi essa ideia, de forma geral, com os diferentes temas que a gente tem. E o pessoal arriscou um pouquinho de português ali. Deu para ver na matéria que o pessoal deu uma arriscada. É, o objetivo é que eles pudessem, como estão vindo para o Brasil, ter essa experiência não só com a nossa cultura e com as nossas, vamos dizer assim, características. Mas também poder aprender um pouquinho do português, né? Porque já que eles estão aqui, não tem um lugar melhor do que eles estarem aqui para falar. Então, foi essa a ideia também. Que eles pudessem ter essa experiência com o português, gostar e talvez investir mais na nossa língua. Deu para ver que eles estão gostando bastante. E Augusto, você é estudante aqui da Unicinos e está acompanhando a visita, né? Conta para a gente, então, um pouquinho como é que está sendo essa experiência para você. Tem sido uma experiência bastante interessante, assim, porque, geralmente, quando a gente quer praticar inglês ou alguma coisa assim, a gente geralmente vai estudar fora, né? E a oportunidade de poder praticar inglês, conhecer uma nova cultura sem sair de casa, é uma oportunidade bastante interessante, não só financeiramente, mas também pessoalmente, né? Nós fizemos amizades com eles e, como eu sou do curso de Engenharia Civil, né? O programa, ele aborda bastante questões de economia, política e tem rolado alguns debates bastante interessantes. Então, tem sido uma oportunidade também de crescimento pessoal, assim, na questão de avaliar algumas peculiaridades da nossa cultura que, no dia a dia, a gente acaba não percebendo. E como é que você, enfim, se interessou e pôde participar desse programa? Eu tenho, a gente tem o nosso coordenador, né? Eu já tive a experiência fora, participei do Ciência Fronteiras na Coreia do Sul e ele já sabia, assim, de alguns alunos que tinham participado de programas fora, então, eles já tinham experiência falando inglês. E eles nos indicaram para participar do programa. Eu achei muito interessante a proposta e decidi me inscrever. E como é que foi a tua experiência lá na Coreia? Conta para a gente. Ah, foi incrível, assim, é uma cultura totalmente diferente da nossa. A gente vai aprender alguma coisa lá também da língua? O básico, mas é bem difícil. Dá para falar alguma coisa para a gente aqui, para a gente ver se... Eu posso dizer oi, tudo bem? Anion, receio. Ó, então a gente está... Já dá para praticar um pouquinho, né? É, pelo menos a gente pode começar uma conversa, né? É, o básico, assim, né? Pedir a minha comida, o banheiro, pedir... É, que nem o pessoal do Texas também, a gente falou para eles arriscarem um pouquinho ali, da era oi, obrigado, essas palavras básicas mesmo. Claro. E como é que foi, então, também o contato com os alunos de lá da Coreia também? É, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, assim, porque eles também tinham... Eles recebem muitos estudantes estrangeiros, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tanto europeus quanto norte-americanos. E, para eles, eles podem ter contato com outras culturas, praticar o inglês, sem sair da própria universidade deles. E lá também, nós tínhamos estudantes coreanos que eram designados para nos auxiliar, conviver com nós no dia a dia, para nos ajudar nas pequenas coisas, assim, como ir num restaurante ou comprar alguma coisa. E eu acho que agora eu estou meio que retribuindo o que fizeram por mim lá. Legal. E, professor Rafael, como é que vai ser, então, a oportunidade dos alunos aqui da Unicinos também fazer esse intercâmbio para o Texas? Vai funcionar assim também? Essa primeira experiência que a gente está tendo com eles é já uma espécie de um primeiro experimento, assim, um laboratório, para ver como é que a gente pode continuar desenvolvendo essa experiência e também vir a ter essa oportunidade de enviar os nossos alunos para lá. Então, assim, a gente está com uma expectativa bem positiva de que eles estão gostando bastante, vão gostar, e, portanto, darão continuidade nessa parceria, enviando alunos para cá, ano que vem, novamente. Caso isso aconteça, existe uma grande possibilidade de a gente assinar um contrato de acordo bilateral, que daí permitiria que a gente também enviasse alunos para lá. Mas, claro, esses outros detalhes a gente vai continuar trabalhando, porque não sei se a gente consegue fazer isso imediatamente. A gente vai precisar um pouco ainda mais de conversação para operacionalizar essa ideia. Mas, sim, existe uma grande possibilidade dos brasileiros irem para lá. E, Augusto, você, então, já teve a oportunidade de ir para a Coreia, né, no seu intercâmbio, e agora está tendo a oportunidade de receber os alunos, esse movimento de, enfim, duas mãos, né? O que você acha dessa questão da Unicinos ter esse movimento de internacionalização? Eu acho muito interessante, eu acho que é uma boa oportunidade para os alunos da Unicinos de poder se internacionalizar, porque o mundo hoje, ele é, basicamente, as empresas estão indo para fora e até para nós aprendemos coisas diferentes com países mais envolvidos, como os Estados Unidos ou países europeus. Então, isso tem sido uma boa oportunidade para fazer contatos e para praticar o inglês. E depois a Coreia, você pretende ir em outro país também, fazer um outro intercâmbio ou vai ficar por aqui por enquanto? Por enquanto, agora, estou focado em me formar, né, estou no final do curso, mas, quem sabe, no mestrado, doutorado. É, sempre, né, várias oportunidades. E, professor Rafael, os alunos ficam até o dia 16 aqui na Unicinos, né, qual é o cronograma e a programação para eles até essa data? Bom, eles vão embora na sexta de madrugada e hoje a gente está aqui no campus, a gente teve uma visita com o padre Marcelo na reitoria, o padre Marcelo gostaria de conhecê-los. Agora, de tarde, a gente vai ter um pouco mais de aula sobre cultura brasileira, principalmente nessa época de carnaval, eles estão muito interessados para ter mais informações sobre isso. Amanhã a gente tem uma aula sobre o sistema judiciário, o sistema legal brasileiro. À tarde, eles visitam um tribunal. De noite, eles vão na churrascaria Galpão Crioulo para conhecer um pouco mais também da nossa cultura. Essa parte é muito boa também, né? Essa parte eles estão adorando. Estão ansiosos para ir, porque eles adoraram já a comida brasileira, né, principalmente churrasco, a nossa forma de fazer churrasco. Então, eles estão ansiosos para ir. Na quarta-feira, eles têm aula sobre design thinking em Porto Alegre e visitam a SAP de tarde. E, final da tarde de quarta, eles vão visitar o Museu Iberia Camargo. E, de noite, a gente vai numa escola de samba, para eles conhecerem. Na quinta-feira, então, a gente vai na Vinícola Aurora. E, na tarde, a gente vai fazer o passeio da Maria Fumaça, em Bento e Garibaldi, para finalizar o programa. Programação bem extensa. É duas semanas que dá para fazer, aproveitar um monte, né? É, não, está sendo bem intenso e eles estão sentindo bastante essa intensidade. Estão muito felizes, porque eles estão, assim, perdendo noção do tempo em função das diversas atividades que a gente está colocando para eles. Mas, também, estão muito felizes, porque daí eles conseguem, realmente, ter uma série de experiências diferentes sobre o que é um pouco do Brasil, né? Tá certo, então, muito obrigada pela participação de vocês e bom restinho de intercâmbio aí para os alunos. Obrigado, boa tarde.